A sabedoria humana diz, siga o seu coração Mas a que vem do alto alerta sobre os enganos do tal coração Pra que eu confiar no meu coração Se posso me vaziar na palavra do meu Criador Pra que eu confiar no meu coração Se posso me vaziar na palavra do meu Criador Ele quem possui palavras de vida eterna Ele quem conhece o íntimo do meu interior Ele quem sabe E por isso entrego o meu coração Pra que eu confiar no meu coração Se posso me vaziar na palavra do meu Criador Pra que eu confiar no meu coração Se posso me vaziar na palavra do meu Criador Se posso me vaziar na palavra do meu Criador Pra que eu confiar no meu coração Se posso me vaziar na palavra do meu Criador Pra que eu confiar no meu coração Se posso me vaziar na palavra do meu Criador Ele quem possui palavras de vida eterna Ele quem conhece o íntimo do meu interior Ele quem sabe E por isso entrego o meu Criador E por isso entrego o meu Criador Pra que eu confiar no meu coração Se posso me vaziar na palavra do meu Criador Se posso me vaziar na palavra do meu Criador Pra que eu confiar no meu coração Se posso me vaziar na palavra do meu Criador 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 Obrigado.